A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se se destrói a si mesmo? Quantas vidas eu tenho? Uma só A carta aos Hebreus diz que está escrito que todo homem morre uma só vez E logo depois vem o juízo Então, eu preciso aproveitar e viver bem esta minha vida Com o tempo que eu tenho aqui, à minha disposição Este é o tempo de Deus Esta é a hora que nosso Senhor me oferece Esta é a graça que é oferecida a cada um de nós Não podemos jogar fora Não podemos desperdiçar a oportunidade que o Senhor mesmo nos oferece em nossa vida E nessa vida Não pode faltar a cruz Será que a igreja gosta do sofrimento? Será que ela quer impedir sobre as pessoas a ideia de cruz de sofrimento? Gosto sempre de refletir O que é o mais importante na cruz O amor ou a dor? Sem dúvida alguma que é o amor Mas todo amor Quando é verdadeiro, profundo, sério Ele vai até as últimas consequências Mesmo que custe muito Pode até doer Quando você ama Com seriedade Quando você se dedica com toda a força Prepare o couro E você pode então Rejeitar a cruz Passar ao largo Ou pode abraçá-la Pode tomar sobre os ombros E você perceberá que Pela cruz se chega a luz Pela morte se chega a ressurreição E continuamente Não só nos momentos mais difíceis Você passará sempre dessa forma Quando você ama a Deus e ama o próximo Você supera as dificuldades A luz se abre E você recupera O sentido da sua vida É a proposta De início de quaresma Que o Senhor nos oferece Palavra de vida eterna E o Senhor nos devear O Senhor nosHo... E... E... Nós... E...